Vídeo mostra frentista atirando em foliões num posto de combustível em São Paulo. Banheiro interditado deu origem à briga em que duas pessoas morreram. Estudante morre eletrocutado ao encostar em poste durante a passagem de um bloco de carnaval. Homem e crianças são arremessados de carro em capotamento no interior paulista. Presos em estrada do Pará uma semana por causa da chuva, motoristas pedem socorro. Bebê que nasceu prematuro após mãe ser baleada recebe alta do hospital no Rio. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo encerra entrevista ao ser questionado sobre o auxílio moradia. Não, não, eu encerrei a entrevista. Ex-marqueteiros do PT dizem que mais da metade da campanha de reeleição de Lula teria sido paga por Caixa 2. João Santana e Mônica Moura prestaram depoimento no processo sobre o sítio em Atibaia atribuído ao ex-presidente. Supremo Tribunal Federal arquiva inquérito aberto há 14 anos contra o senador do PMDB, Romero Juca. O Congresso reabre depois do recesso de 45 dias e o governo negocia um novo texto da reforma da Previdência. Novo documento de identidade vai reunir CPF, certidão de nascimento e título de eleitor no aplicativo de celular. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um frentista é suspeito de matar dois homens a tiros e ferir um terceiro dentro de um posto de combustíveis, uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. A briga com um grupo de amigos que tinha acabado de sair de um bloco de carnaval começou por causa do banheiro do posto. Ainda nesta edição você vai ver que o pré-carnaval de São Paulo levou quase 4 milhões de pessoas para as ruas nesse fim de semana. E um jovem morreu eletrocutado durante a passagem de um bloco. Neste final de semana, o Rio de Janeiro teve uma pessoa baleada a cada duas horas. Onze morreram. Teve alta hoje à tarde o bebê Antônio, que nasceu depois da mãe ser baleada na cabeça do mês passado na Baixada Fluminense. Dois milhões e trezentas mil pessoas receberam a vacina contra a febre amarela nos dez primeiros dias da campanha de imunização no estado de São Paulo. E hoje a prefeitura de São Bernardo do Campo confirmou o primeiro caso de febre amarela contraído na cidade. O município adiou a volta às aulas para vacinar 700 mil moradores. Duas irmãs indígenas foram atropeladas e mortas na BR-116 no Rio Grande do Sul. O motorista fugiu sem prestar socorro. O trecho em que aconteceu o acidente é considerado o mais perigoso do estado e a duplicação dessa estrada deveria terminar já há quatro anos. E vamos a outras notícias pelo Brasil. E as passagens de ônibus no Rio de Janeiro estão mais caras. O aumento de 20 centavos foi determinado pela justiça. A prefeitura e os empresários travam uma batalha nos tribunais desde o ano passado. Uma jovem de 18 anos morreu atropelada em Itatiba, no interior de São Paulo. Testemunhas disseram que o motorista passou com o carro várias vezes por cima dela. O principal suspeito do crime é o namorado da vítima. O novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tomou posse hoje e disse que é pouco o valor pago como auxílio moradia aos juízes. O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato no Paraná, também recebe o auxílio moradia e tem imóvel próprio em Curitiba. A assessoria do Ministério Público Federal disse que o recebimento do benefício está amparado em liminar. 1.500 caminhoneiros estão presos há uma semana numa estrada do Pará. A lama provocada pela chuva impede a passagem dos veículos. Sem qualquer assistência, os motoristas denunciam que estão até passando fome. O primeiro final de semana do mês de fevereiro foi marcado por chuvas volumosas em grande parte do país. Por causa dos temporais, em Minas Gerais, o nível do Rio Doce chegou a 3 metros e meio. No leste do estado, córregos transbordaram e houve deslizamentos de terra. Já na Bahia, este homem foi arrastado pela enxurrada e acabou dentro de um córrego de onde foi resgatado por moradores. As últimas imagens de satélite mostram mais chuva, desde a região norte até o sudeste do país. Nesta terça-feira, sistemas meteorológicos vão favorecer temporais, principalmente no Espírito Santo, passando pelo interior da Bahia até o norte mato-grossense. O tempo firme predomina em grande parte de São Paulo e da região sul. A tarde faz 32 graus em Porto Alegre. Os termômetros vão aos 28 graus em Florianópolis e em São Paulo. Em Belo Horizonte, o tempo fica fechado e a máxima não passa dos 26. No Rio de Janeiro, a previsão é de dia nublado e máxima na casa dos 29 graus. Foi lançado hoje um aplicativo para celular que vai reunir vários documentos de identificação e o serviço deve estar disponível a partir do mês de julho. Impedida pela Justiça de tomar posse como ministra do Trabalho, Cristiane Brasil disse que está sofrendo uma campanha difamatória. A declaração veio depois de outra controvérsia envolvendo a deputada. O juiz Sérgio Moro ouviu hoje o ex-marqueteiro do PT, João Santana, e também a mulher e sócia dele, Mônica Moura, como testemunhas de acusação no caso do sítio de Atibaia. Os dois confirmaram a versão de pagamento de Caixa 2 nas campanhas do ex-presidente Lula. A defesa do ex-presidente Lula disse que a acusação é improcedente e não foi confirmada por nenhuma das testemunhas ouvidas. Hoje, pelo juiz Sérgio Moro. Neste final de semana, mais de 180 blocos de carnaval tomaram as ruas da cidade de São Paulo. Segundo a Prefeitura, foram quase 4 milhões de pessoas e um jovem morreu eletrocutado durante a passagem de um bloco. E com relação à morte ocorrida durante a passagem de um bloco, o poste em que o estudante recebeu descarga elétrica tinha uma câmera de monitoramento instalada por uma empresa contratada pela Prefeitura. A Dream Factory lamentou o caso. Diz que está à disposição para colaborar com as investigações. Já a Prefeitura informou que a Companhia de Engenharia de Tráfego responsável pelo poste está colaborando com a Polícia Civil para esclarecer o que aconteceu. 53 crianças já morreram nos Estados Unidos por causa de uma nova mutação do vírus da gripe. A doença pegou até a cantora Pink. Veja a seguir. O Congresso volta ao trabalho, mas o governo ainda não tem os votos para aprovar a reforma da Previdência. Você vai ver já, já. O Congresso Nacional reiniciou os trabalhos hoje e a discussão principal é a reforma da Previdência. Em carta enviada a senadores e deputados, o presidente Michel Temer voltou a defender as mudanças. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, arquivou um inquérito que tramitava 14 anos contra o senador Romero Juca, do PMDB. Juca era acusado de peculato por desvios de verbas federais para o município de Cantá, em Roraima. O ministro Marco Aurélio seguiu manifestação da Procuradoria-Geral da República a favor do arquivamento por não ter encontrado indícios de crime e porque o prazo para a punição prescreveu. Um dos principais indicadores do mercado financeiro, o índice americano Dow Jones, registrou hoje uma perda de 4,6%, a maior queda da história para um único dia. Um dos motivos é o temor dos investidores de que o Banco Central dos Estados Unidos eleve mais rápido do que o esperado a taxa básica de juros. E agora falar de futebol. Palmeiras é o único time da Série A que tem 100% de aproveitamento nos campeonatos estaduais. Os clubes vetaram a utilização do árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro deste ano. Em reunião no Conselho Arbitral da CBF, 12 dos 20 participantes da competição votaram contra o uso de imagens para esclarecer lances duvidosos. O árbitro de vídeo será usado apenas na Copa do Brasil a partir das quartas de final. Todo torcedor apaixonado, claro, gostaria de estar sempre muito perto do time do coração. Trabalhar no clube e ainda por cima ser querido por todos aí seria um sonho. E esta é a realidade do seu Aderbal, que é o torcedor símbolo do Bahia. O time considerado azarão conquistou o Super Bowl, que é o título mais importante do esporte americano. O Philadelphia Eagles venceu o badalado New England Patriots. A derrota não fez o astro quarentão Tom Brady, marido da brasileira Gisele Bündchen, pensar em aposentadoria. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.